A PAUSA DA CANUCA O sonho dela é ser uma estrela Enxugou que acenda a huela Tipo pra nuera A PAUSA tipo nada Ela bebe tipo nada Ela chila como os gangzas Fuma até de madrugada Antes estava com alguns truques Mas não se passou nada Eram shots da besinta E fumarada na quesada A gente pausa até as tantas Chila até as tantas Fuma até as tantas E garrafas já são tantas Já nem me lembro quantas galas foram Ela curte já nem quer ir embora Bem fumada já esqueceu das horas Depois de mais uns shots A gente namora É do tipo de garina Que tem boa conversa Diz o que pensa Não está a despertar A gente não apreça Na verdade não apreça A gente chila a pausa Canuca está monessa Então deixa o clima rolar Canuca Deixa o clima rolar A PAUSA DA CANUCA É tipo do Ghetto Suéca gostosa É tipo do Ghetto Tem um bairro dentro dela O sonho dela é ser uma estrela Enxugou que acendam ela Tipo lá no Ghetto BALSA DA CANUCA É tipo do Ghetto Suéca gostosa É tipo do Ghetto Tipo do Ghetto Tipo do Ghetto Tenho um bairro dentro dela, o sonho dela é ser uma estrela Enche o pó que acende a oela, vivo lá no quero Rosa da canuca é tipo do quero Sué que tá gostosa é tipo do quero Tenho um bairro dentro dela, o sonho dela é ser uma estrela Enche o pó que acende a oela, vivo lá no quero Lá no quero, lá no quero, lá no quero Tenho um bairro dentro dela, o sonho dela é ser uma estrela Enche o pó que acende a oela, vivo lá no quero Tipo lá, não quero Tipo lá, não quero Quero